Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindado ao canal Quem fala aqui é Lobo Game, e hoje a gente vai completar o desafio de ferro velho Aonde a gente tem que vasculhar um baú em diferentes pontos denominados E uma única partida galera, na mesma partida você tem que coletar Três baús em três pontos denominados diferentes E os pontos que eu usei aqui rapaziada, foi Tregar o Divino, Usina Urbana e Praia da Preguiça Esses foram os pontos citados, mas os pontos denominados são aqueles que tem o nome Aonde tem o nome, identificando o lugar onde você está Quer dizer, pode você estar na Torre Neus, ou Forte de Salgada Ou no Lago do Saque, também são os pontos denominados Galera, espero ter tirado a sua dúvida Galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever pra ajudar o canal Tamo junto, falou rapaziada E fiquem com Deus aí, se liga aí no resto do vídeo, tá ligado? E falou E tchau 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 Tchau